E no vídeo de hoje, galera, eu trago aqui para vocês os famosos emojis do iOS que estão disponíveis aí para qualquer Xiaomi. O procedimento aqui do vídeo é bem simples, não precisa de root, não precisa de bootload desbloqueado. A única coisa que nós precisamos fazer aqui é baixar uma fonte diretamente da loja de temas para nós termos acesso aqui aos emojis do iOS. Há mais ou menos umas duas semanas atrás, eu fiz um vídeo aqui no canal e disponibilizei para vocês os emojis do iOS 17.4. Só que naquela época nós precisamos de root porque foi através de um módulo. Nós temos 10 novos emojis aí no iOS 17.4, que são esses aqui da parte de baixo, né? Essa corrente, esse aqui, a vizinha, esses três, o limão, esse daqui, esse aqui também. Enfim, temos 10 novos emojis no iOS 17.4. Galera, temos um porém aqui, tanto que eu nem coloquei aí na thumbnail nem no título do vídeo, que são os emojis do iOS 17.4. Eu apenas coloquei que são os emojis do iOS, porque essa fonte aqui, galera, tem um tempinho aí que eu estou esperando atualizar as fontes aqui, que nós temos acesso aos emojis. Infelizmente, elas não foram atualizadas e nós não temos nenhuma fonte que traga aí os emojis do iOS 17.4. Só que como vocês estão vendo aqui, temos praticamente 99% dos emojis, né? Que nós já vimos aí no iOS e estão funcionando perfeitamente, tanto na HyperOS como na MIUI. Eu vou mostrar aqui para vocês bem rapidinho. Vou entrar aqui no Twitter para mostrar para vocês aqui o funcionamento. Vamos aqui em publicar, certo? Entendi. Vou colocar aqui. Coisa rápida, galera. Olha só. E estão funcionando perfeitamente aqui os emojis, tá? Olha só. Funcionando perfeitamente. Os stories do Instagram também estão funcionando perfeitamente. Vou colocar aqui qualquer coisa. Bem rapidinho da minha princesa aqui. E aqui vou acionar o teclado. E estão funcionando perfeitamente os emojis do iOS aqui, tá, galera? Funcionando perfeitamente. Bom, o que é que a gente precisa fazer para instalar essa fonte aqui? Entrar aí no aplicativo de temas e pesquisar pelo seguinte nome. Vou deixar aqui fixado na tela para vocês verem o nome. Está passando um carro de som aqui agora, como sempre. E vocês vão pesquisar aí por esse nome, tá? IXOS1619. Clica aqui. Faz o download da fonte. Clica em aplicar. Não precisa reiniciar o dispositivo. E se por acaso os emojis não aparecerem, todos os que devem aparecer, tá? O que é que vocês vão fazer? Vocês vão entrar aqui nas configurações. Vão até apps. Gerenciar apps. Vão procurar aqui pelo teclado da Google. Certo? E limpar os dados. Limpar os dados. E aí vocês vão ver aí que vai aparecer perfeitamente os emojis do iOS, tá? Os novos, galera. É como se a fonte não tivesse suporte ainda. Mas os outros emojis funcionam perfeitamente e aparecem aqui. Dá para utilizar para vocês aí que curtem, assim como eu, os emojis do iOS, né? E não tem root para poder aplicar através do módulo do Magisk. No mais, é isso. Se vocês curtiram esse vídeo, não se esqueçam de deixar o like. Estamos juntos e até a próxima.